Mais informações pra você por aqui, agora a gente vai até Curitiba, onde está a nossa amiga Ana Zampier com informações a respeito de um projeto que tramita na Casa de Leis aí da capital do Estado a respeito de enfrentamento ao racismo. É isso, Ana? Isso mesmo, Ana, mais uma vez pra você, você que nos acompanha, faz cerca de um mês que esse projeto foi protocolado aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba, o local em que estamos à frente, pela vereadora Georgia Prats, e esse projeto, ele prevê a criação e implementação de uma política de enfrentamento e prevenção ao racismo das escolas aqui do município, aqui da capital do Estado. A partir deles, são previstas algumas medidas, como por exemplo, um canal de denúncia, também deve existir uma política para enfrentamento, uma série de condutas, o que deve ser feito a partir desses casos, e também um índice para conseguir monitorar como que está a situação das escolas aqui do município. Esse projeto, ele também fala de uma educação contínua, não só para os alunos, mas também a gestores e professores, inclusive com os materiais didáticos. Caso seja aprovado, esse projeto deve ter a implementação por meio de um conselho bem diversificado, para que todo mundo seja contemplado, para que nenhuma parte fique de fora. E uma outra questão que é prevista nesse projeto, nessa proposição, é a garantia e liberdade religiosa, né? Isso porque é previsto que se exista essa conscientização desse respeito religioso, e aí a permissão até mesmo para uso, por exemplo, de alguns acessórios que são ligados às religiões de matrizes africanas. Então, também prevê nesse projeto essa questão da liberdade e do respeito religioso. Ele foi protocolado há cerca de um mês aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba. A gente passa, no momento, por um recesso parlamentar, então ele deve voltar à sua tramitação, deve ter continuidade no início de agosto, quando os vereadores voltam, então, para as suas atividades parlamentares, devem passar pelas comissões, e aí, talvez, já no mês de agosto, passar também pelas votações e, caso aprovado, a gente está falando de um projeto muito importante, de uma causa que ainda é recorrente e diária na nossa sociedade e que precisa, de fato, desse olhar mais atencioso. Diana? Com certeza, Ana. Muito obrigada pelas informações. Realmente, um projeto importante, vital, né? De vital importância para a gente. Tudo o que vem para melhorar a sociedade, para que as pessoas convivam de melhor forma, realmente é muito bem-vindo e a gente tem que aprender mais como sociedade, a hora da gente falar e a hora da gente ouvir. Muita gente acaba criticando quando nem sabe o que está acontecendo, então é importante a gente saber o nosso momento também. Quando é algo que a gente não vivencia, a gente precisa ouvir, acolher, entender, compreender e, realmente, a gente tentar melhorar, né? Tentar melhorar como ser humano. Muito obrigada, viu, Ana, por todas as informações.